Eu não ligo pra você, eles falam mal de mim, eu não escuto todos eles Eu não ligo para eles, eu tenho mais o que fazer, eu tenho dinheiro a fazer Minha prata vale mais do que o carro do seu pai Eu vim lá debaixo, eu não sou playboy vadia Aos poucos eu estou construindo meu império Eu tenho uma Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo Eu tenho uma Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo Essa vadia não me esquece, eu estou nos sonhos dela Eu sou o maior desejo dela, mas ela não pode me ter Eu tenho duas vadias negras comigo, eu tenho duas vadias brancas comigo São quatro vadias me dando ao mesmo tempo, enquanto a minha mamita só pensando em mim Eu não ligo pra você, eles falam mal de mim, eu não escuto todos eles Eu não ligo para eles, eu tenho mais o que fazer, eu tenho dinheiro a fazer Minha prata vale mais do que o carro do seu pai Eu vim lá debaixo, eu não sou playboy vadia Aos poucos eu estou construindo meu império Eu tenho uma Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo Eu tenho uma Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo Eu sou a Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo Eu estou planejando você, eu tenho uma Glock, se você tem amor, a sua vida não mexa comigo